Sai daqui, sai daqui, sai daqui Ixi Então Vaca, vagabunda Aqui no centro, aqui no centro, Flávio, aqui no centro Otária Ixi, tá todo mundo nessa direção Nossa, velho, a mulher é brava Ela tá indo e quem tá custando gerador Sede, sede Quebrou gerador daquele lado Que tá perto aqui Vai, mentira Teve uma partida Que o cara ficou fazendo isso comigo A partida inteira, velho Olha ela aí, olha ela vindo aí Até esgotar tudo, tudo, tudo Tá aqui, botou a causa Me cura aqui, me cura Nossa, meu, tá um Toda hora vindo Cura, feio What the fuck Reporta, reporta Depois a gente reporta esse cara Ah, vai reportar? Ah, então eu vou Ah, não vai não? Aí, ó, reporta também Tá bom de comprar um É um Old Spice, viu? Quê? Você tava procurando ali Tô indo pro meio do mapa Pra que você lê Ela não tava indo não Deixa eu tirar esse Flávio Vem pra cá, Vitória Sai desse armário Tô tirando o Flávio Flávio sabe, você tá mentindo Eu hein Eu hein Flávio acho que ela tá na tua colo Ela olha pra mim Vai vendo Tô sa, ela tá indo em você Tô sa, ela corre Ela não foi em mim não, foi em você Sai vagabunda Ô corna, velho Na moral Ah, eu falei Ah não, Vitório Eu te ajudei Era pra você morrer no meu lugar, velho Ela tá indo até com a mão na mão Era pra você vir me levantar aqui Vem Ai meu Deus Bora, vem logo Ela saiu de mim Vai E eu? Vem me levantar Ela tá me curando aqui Ela tá lá em cima Atrás de alguém Comigo, comigo What the fuck? Ai ai, muito troll Tava dentro do armário, velho Olha isso Ah não, mano Bora, Vitória Corre Mano, eu vou te reportar, mano Vou, vou sim Reporta aqui, ó Pra você, ó O medkit aqui Ainda na dupla Pega o medkit, cara Pega o medkit Tá indo na dupla Dois, um Tá vindo, tá vindo Nossa, achei que ele tá aqui É aí, mano Cicadela Acabou no Flávio Vou salvar o Flávio Ai, tinha que acabar esse gerador, guys Eu queria acabar esse gerador que eu tava aqui, mano, né? Tá Tá Pode ser isso Tá em mim ainda, eu acho Vou lá Não sei se ainda tá Nossa, a gente fez só um gerador até agora Ela não tá mais Eu achei que foi do Vitória Eu que fiz esse gerador, minha filha Tô brincando Nossa, já caiu tudo esse gerador É por causa do ruim Mas ela acabou de me pegar Não, faz tempinho, né? Vai, Vitória Agora se mata aí, Vitória Meu Deus O que que tá acontecendo aqui nesse canto? Vai, deixa eu te curar Ih, não deu pra mais Você não quer se matar, não? Eu não Ela tá procurando nós dois Vai matar você Eu vou sobreviver Eu vou apertar isso Eu vou pra nós dois Rápido Para Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tá no armário, mulher Tá no armário, mulher No armário, no armário Tá no armário Ignorou Tá aqui no armário É, isso é pra você aprender Peraí, deixa eu Deixa eu levar ela aqui pra você Eu não tô mais aí, ó Sai, você não viu? Sai eu não Tá aqui, ó Eu não tô aí, minha filha Não, quer dizer, tô aí Tô aí, isso Ela te viu, eu acho Ela te viu, eu acho Que ela tá saindo Eu tô aí, eu tô no armário já, minha filha Você tá no armário Você tá... Ah, você tá na... No negócio, né? Na nossa pão já, né? Ah, entendi, viu, Vitória Muito bom pra você Me levantar que é bom, você não quer, né? Tô comi Bem feita, não te viu Sassá 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 Bem feita, bem feita Por você já ser otário Vem me levantar logo Você tá noventa e nove? Tô, tô, tô Aí Deportado Vai, trouxa Vai Deportado Cantar Calma Eu vi Cadê um burq Eu vou, eu vou lá na... Onde é que é mesmo? Tu falou? Não, não Eu achei a Rex Rex é o Totem que pega fogo, sabe Ah tá O alçapão a gente fala hatch, ou alçapão, ou bueiro Ele não spawna mais Vem procurar Só tem uma pessoa Mata ele, Bob Tô indo, tô indo Não, 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 não Ixi Oh, não Mas é tudo Vitória, velho Pô, fiz o gerador Destruí a ruin É culpa do Vitória E a culpa é minha É dele